Um dos maiores problemas que a política brasileira tem é o processo de financiamento das campanhas eleitorais. Os maiores doadores para as campanhas eleitorais são empreiteiros, são construtores, são bancos, que são empresas que têm interesse em influenciar na administração pública e em proveito próprio. São vários os casos de corrupção conhecidos na história do Brasil, na história eleitoral do Brasil, que envolvem políticos que têm rabo preso com os doadores da sua campanha. O Marcelo Freixo não aceita doação desse tipo de empresa. Por isso, a gente tem que ajudar o Marcelo, a gente tem que contribuir diretamente com a campanha dele, para poder permitir eleger alguém assim. Bom, tem um link aqui embaixo, entra nesse link, dá uma olhada e contribui com a campanha do Marcelo. Obrigado, Zé Padilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.